Nós estamos em meio a uma plantação de mangostão e de açaí. Esse projeto nasceu originalmente como uma monocultura, hoje um consórcio. E se a vida permitir, amanhã uma agrofloresta. Tenho orgulho de ser agricultor, orgulho de levar um produto de qualidade aos consumidores. Passamos por um momento difícil com essa pandemia. Mas como todo bom agricultor, é mais um obstáculo a ser superado. Rumo a uma agricultura de abundância.